Em 1972, logo depois da Cátedra, eu tive o período da diretoria, até 1976, onde nós implantamos alguns cursos de especialização, inclusive um de restauro, outro de racionalização da construção, contratamos mais ex-alunos, que era uma ideia, era um projeto de reforma, e, nesse período, o Miguel Pereira, que era diretor de Brasília, teve a ideia da fundação da ABEA e da CEAL, que era para orientar a formação das novas... Isso foi a ideia totalmente do Miguel Pereira. Ele nos reúne aqui em Brasília, no velho prédio da Faculdade, o agradabilíssimo projeto de Lele e Oscar Niemeyer, e ali nós fazemos uma eleição, e eu fui eleito presidente, primeiro presidente da ABEA, e, em parceria com a CEAL, nós organizamos uma série de cursos. Eu acho que isso foi uma grande experiência sobre formação. Naquela época, nós tínhamos montado a gráfica da FAO, a FAO se encarregava de publicar as coisas. Então, nós reeditamos artigos selecionados nas revistas do patrimônio, fizemos uma série de publicações, então esses cursos vinham acompanhados de material. e o resultado foi muito positivo, bem recebido por todas as partes. Era um trabalho coletivo, obviamente. Havia uma franquia de telefonemas. Nós passávamos o mês inteiro conversando por telefone com todos os diretores do Brasil, organizávamos tudo coletivamente, funcionava muito bem. A segunda etapa do... Depois da diretoria, eu tive a segunda etapa do exercício profissional, fui vice-presidente da EMURB, depois presidente, realizei uma série de planos, era a época do BNH, os planos Cura. Em seguida, eu fui presidente da EMURB e fiz, elaborei o chamado projeto de Cura Extensiva, que era alguma coisa para a periferia pobre, que nunca foi feita. E abri o escritório, que já estava no exercício profissional, que se chamava Planarte, no qual o Miguel, voltando aos Estados Unidos, também participou. Fizemos projetos habitacionais em conjunto, com vários colegas. Criei esta revista, que aí está, criei o laboratório de... aquele nosso lá, de estudo sobre urbanização. E estamos, nos últimos anos, estudando intensamente a urbanização contemporânea no Brasil, um dos aspectos que aí está exposto nesse nível é a dispersão urbana. E continuamos com a nossa política de documentação, além daquelas estudos das plantas e desenhos de cidades do período colonial, estamos agora fazendo 19 e 20, e já estamos com cerca de mil desenhos e apoiados por ilustres colegas de outros estados, como Pernambuco. Eu estou resumindo essas coisas. E a terceira e última etapa de atividade profissional coincide com a aposentadoria. Eu continuo trabalhando, dando aula, inclusive, na graduação, sobretudo fazendo pesquisa, que é isso que eu sou, sobretudo um pesquisador. Mas tenho liberdade de exercício profissional, sou consultor em várias coisas, fizemos alguns projetos de restauro, reaproveitamento de edifícios. E tenho a participação nos conselhos, há uns 10 anos estou no conselho do IFAM, participei de outros, eu não vou me alongar.